Quase a carta, dois, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Essa aí é com o Cebolinha. Ah, esse é o Cebolinha, e esse daqui é o Cascão. Não, esse daqui é o Cebolinha e esse daqui é o Cascão. Ah, esse daí é quem? Cebolinha. 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 E esse daqui é o? Ninguém. Ainda não? É só o cabeção. É o cabeção. Ai, ai, ai. E aí está saindo? O barco. Ah, legal. Vamos ver o barco do Florescente. Esse é o Cebolinha? É. Está a cara do Cebolinha, hã? Hã? Hein? Esse daqui é quem? Ainda não está pronto. E aqui? Ainda estou desenhando ações. Ainda estou desenhando. Ainda não está pronto.